Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Policiais da base fluvial Arpão prenderam um peruano de 42 anos por estar traficando mais de 7 mil pílulas de remédios abortivos, citotec. O indivíduo confessou à polícia que estava transportando a droga para Manaus. A prisão ocorreu na manhã desta segunda-feira durante uma fiscalização no porto de Quari, 366 quilômetros de Manaus. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, que funciona dentro da base Arpão e vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Mais informações sobre esse caso você tem na matéria abaixo. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.